E há duas semanas das eleições, os candidatos estão pensando nas últimas estratégias para conseguir votos. E nós vamos receber aqui o comentarista de políticas, Altair Maganin, para dar mais informações a respeito desse assunto. Bom dia, Altair. Bom dia, bom dia, Rogério. Bom dia a você que nos assiste. Acordou cedo e prestigia com a audiência. Hoje à noite, no RIC Notícia, como tu disseste, nós teremos uma possibilidade de ver a evolução dos candidatos na corrida ao governo do Estado. E faltam menos de duas semanas. Nesse domingo, aí fechando duas semanas para a eleição, no dia 7 de outubro, os candidatos já fazem balanços e projeções, porque nós fizemos a curva e entramos na reta final da caça ao voto. Dos três que estão mais bem avaliados nas pesquisas, o Décio Lima, do PT, o Gelson Merizio, do PSD, e o Mauro Mariani, do MDB, eles têm mais tempo de TV e têm a expectativa e a possibilidade de alguns ajustes, algumas pequenas correções de rota para tentar alcançar aquele voto do eleitor que ainda está indeciso ou que, nesse momento, ainda diz que vai votar em branco ou vai votar nulo. Bom, os três candidatos, eles procuram vender que a campanha até esse momento foi boa, foi quente, foi positiva, principalmente pelo fato de ela ter sido um pouco mais propositiva. A campanha aqui em Santa Catarina para o governo do Estado não teve muitos ataques até esse momento, principalmente em relação ao governo do Estado. E é nessa batida, é nesse ritmo que os candidatos pretendem continuar. Por que eu digo que eles vendem que a campanha está boa? Porque, na verdade, o que a gente observa é uma atenção muito grande do eleitorado catarinense para a eleição acorrida à presidência da República. As pessoas estão um pouco mais interessadas nesse tema. E as explicações, os candidatos também admitem isso, e as explicações são, pelo menos, em duas vertentes. A primeira delas é que o país atravessa uma grave crise econômica. E, por conta disso, é o presidente que vai ter a prerrogativa e a possibilidade de tentar melhorar essa situação. E o outro sentido é que a campanha está muito quente. Teve atentada, teve facada contra o candidato Jair Bolsonaro. Teve Lula, até o último momento, se lançando como candidato e agora indicando o nome de Fernando Haddad. Então, a expectativa para os candidatos aqui no Estado é que, do meio para o final dessa semana, e na semana final, também os eleitores catarinenses voltem um pouco mais a sua atenção para a corrida aqui em Santa Catarina. E a pesquisa de hoje, do Instituto Real Time e Big Data, que pesquisa para todo o país, inclusive a corrida presidencial para a Record TV, vai ser decisiva para apontar os rumos e os caminhos que a eleição em Santa Catarina deve tomar. E, por conta disso, vamos lá.